Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um balanço de macramê, isso mesmo. Essas madeiras aqui, minha esposa encontrou elas e vamos fazer. Fique até o final, vou te mostrar o passo a passo. Deixe seu like se você é novo por aqui, estava passando, caiu de paraquedas. Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo top que eu posto todos os dias aqui, exclusivamente para vocês. Vamos lá? Pessoal, o que a gente fez? Nós cortamos esse quadrado, vou passar as medidas aqui para vocês. Ele ficou quadrado, então assim, para fazer esse furo aqui, eu usei essa broca. Está até queimado aqui. Usei essa broca para fazer esse furo aqui. Fiz aqui, ó, quatro furos para a gente poder pendurá-lo. E aqui. Na lateral aqui, ó, para pôr esses parafusos, foi usado aqui, ó, essa broquinha fininha e este parafuso. Coloquei três em cada lado para ficar bem reforçado. Por mais que a gente fez com madeiras que a gente encontrou, vamos fazer ele bem forte para ele suportar o peso. Né, Milena? Tem que suportar o peso? O peso de quem? Meu. O que você está comendo? Você está comendo o meu chocolate? Ah, menininha! Cuidado com a aí, meu amor. Então é isso aí, pessoal. Vamos para o vídeo. Sem mais delongas, vamos tecer ele inteirinho no fio macramê, né? Vamos pegar o fio de algodão e vamos fazer o nó macramê. Pessoal, do fio de algodão nós precisamos de 28, né? De 28 unidades de 4 metros e meio. Para a gente fazer exatamente isso daqui, ó. A gente passa ele aqui, ó. Está vendo? De lá para cá. Ó, vou por a mão aqui atrás para você enxergar bem. E a gente passa por dentro, ó. Está vendo? Nós vamos repetir esse daqui, ó. Mais uma vez. Juntar aqui ponta com ponta, ó. Ó, é só passar dentro, de lá para cá. Segurar firme para as pontas não escapar. E aí você vem juntando, ó, de dois em dois. Porque o nosso nó vai partir daqui. Ó, estou com mais dois aqui, ó. E a gente precisou de 28, vai dar 14 plantada. Olha que bacana. Puxou aqui. Puxou para dentro. O que é 14 plantada, pessoal? Só 14, ó. Aqui é um e aqui é outro. Por mais que tenha dois ali em cada um, cada um é um. Ó, juntou ponta com ponta. Traz lá atrás, ó. Trouxe ali. Puxa para dentro, ó. Aí você mantém uma distância de um dedo. Depois você divide bonitinho, tá? Isso aqui é uma madeira pareada. Então dá para trabalhar, não vai juntar ferpa, né? E a gente vai trabalhando com esse distanciamento, ó. Ó. Bastante extensa aqui. Nós vamos fazer todo ele aqui, né? De ponta a ponta, para não ficar muito longo. Vocês viram que não tem segredo. Já volto com vocês, tá, pessoal? Para a gente dar continuidade aqui. Bom, pessoal. Terminei de colocar os 14. 28, na verdade, né? Então aqui tem 2, 2, 2, 2. Deu 14 plantada. 28 cordões de 4 metros e meio. Falar mais uma vez para vocês não esquecerem. Eu procurei mais ou menos dividir aqui, para ele não ficar desigual, né? Assim. Na hora que eu cheguei lá no final, ele ficou aqui. Aí eu vim dividindo para melhorar, né? Para a gente conseguir uma uniformidade, para ficar bacana. O que nós vamos fazer agora? Preste muita atenção que é simples. Ó, aqui nós temos, cada plantada nós temos 4 cordões. 4 cordões. 4 cordões. Ó. Aqui nós temos 4. Nós vamos pegar aqui, ó, esses 4. Os 2 do meio, nós vamos manter no meio. Como você está vendo aí na imagem. O da esquerda, você vai passar por cima dele desse jeito, ó. Fazendo isso aqui, ó. Esse da direita vai passar assim, ó. Tá vendo? Ele vem por cima e ele vem por baixo aqui. Fazendo o que, pessoal? O nó quadrado. Na verdade, o nó quadrado ele vai ser na hora que eu finalizar. Eu não peguei o primeiro da esquerda, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o primeiro da direita. E eu vou fazer o nó quadrado. Eu poderia estar fazendo o nó parafuso. O que é o nó parafuso? Em vez de eu pegar a esquerda e a direita, eu pego só de um lado e ele vai formando um parafuso. Ó. Pegou aqui, ó. O da esquerda. Fez isso daqui. Pega o da direita, passa por cima dele, ó. E passa lá atrás e puxa. Puxou aqui. Peguei da esquerda, né? Agora eu vou pegar da direita, ó. Peguei da direita. Nó quadrado. Faz assim, pessoal. No próprio YouTube aí na plataforma tem uma função aí, uma configuração, que você consegue diminuir a velocidade. Você vai em configuração em cima, aí no canto do vídeo em cima. Ou se não tiver o símbolo da configuração, vai ter três pontinhos. Aí vai estar escrito assim, ó. Velocidade da reprodução. Você pode colocar duas vezes mais para ir mais rápido, duas vezes menos. E tantas outras opções. Para baixo sempre é mais rápido, para cima sempre é mais lento. Então, para você não perder nenhum passo, você vai fazendo o quê? Você vai mexendo na configuração conforme o seu gosto. Tem gente que pega muito rápido, muito fácil, então não tem necessidade de assistir devagar. Aí pode colocar na velocidade máxima lá e vai acompanhar. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Isso é normal, tá, pessoal? Ninguém é atrasado, ninguém é adiantado. Cada um tem o seu tempo. Eu aprendi isso na vida. Se o seu amigo é formado numa faculdade lá e você agora está com 50 e vai fazer uma faculdade e vai iniciar agora, você não está atrasado em relação a ele. Você nunca se compara a ninguém. Isso é... você está sendo injusto com você mesmo, tá? Você não está atrasado. Nem ele está adiantado. Cada um tem o seu tempo, tá? Assim como nesse trabalho que eu estou ensinando para vocês aqui. Uns vão pegar de primeiro, outros vão pegar de décima e assim por diante. O importante é não desistir, pessoal. O fato é que na vida, quem não desiste consegue alcançar os objetivos. Você vai começar a fazer um trabalho desse e aí na primeira dificuldade você vai querer desistir? Não, não é fácil de você pegar assim logo de primeira e até o final, né? Mas você pega, pega uma vez, não deu, desmancha, faz de novo. Apesar que isso aqui é muito simples, tá, pessoal? Estou falando para vocês, na vida. Às vezes você pega algo que é mais complexo e nunca desista. Vá até o fim. Lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. E tudo na vida que você for fazer, faça com excelência, com qualidade, com amor, Amor, principalmente, né? Amor acima de tudo. Quem faz o que gosta, nunca precisa trabalhar na vida. Importante fazer o que ama. Trabalha no que gosta e nunca você precisar, nunca mais precisará trabalhar na vida. Bacana, né? Tá enxergando bem, ó? Nó quadrado. Tá chegando ao fim ali, o que eu vou fazer? Eu vou começar o segundo passo. Vocês vão acompanhar aqui sem corte. E depois eu vou desligar a câmera aqui para adiantar para vocês. Porque não tem o porquê eu continuar aqui deixando cada vez o vídeo mais longo. Não, vou fazer o necessário. Vou me retirar da câmera aqui. E é um cortinho rápido. Para vocês é um corte rápido. Né? Para mim vai passar uma hora depois. Sempre que você for amarrar, nunca amarra assim, ó. Tá vendo? Com essa, com os dedinhos aqui, ó. Tá vendo aqui? Embaixo. Você segura para ele não subir. Ó. Tá bom? Pronto. A gente fez o nó quadrado. A primeira aqui. Qual é o segundo passo, Joaquim? Aqui tem os dois do meio e os dois de fora. Os dois de fora, junto com os dois de fora do vizinho, você vai juntar eles aqui, ó. Esses dois aqui vai se tornar meio. Né? O mestre, o centro aqui. E esses dois vai se tornar o nó. Para esse trabalho ficar bacana, você tem que respeitar o quê? O mesmo distanciamento que você deixar aqui, ó. Você vem deixando em todos. E aí você vem, coloca o nó quadrado, ó. Apertou. Olha que lindo. Tá vendo? E assim a gente vai fazendo, pessoal, ó. Pega os dois aqui. E aí, do jeito que você vem no distanciamento de trás aqui, ó. Você pega o mesmo distanciamento no da frente, ó. Sempre respeitando um padrão para ele ficar top das galáxias. Sempre mantendo ele na mesma altura. Nunca deixe nenhuma cordinha dessa folgada. Senão não vai ficar bacana, não. Tá vendo, ó? E aqui você vem, ó. Dando continuidade. Ainda não vou dar o corte pelo seguinte. Vamos ajeitar isso daqui. Porque tem que ficar minito. Ô, menino lindo! Ó, seguinte. Por que eu não vou dar o corte? Porque chegando aqui na lateral... Bom, já vou fazer aqui, já vou adiantar para poder dar o corte. Nunca tente... Nunca tente... Ó, aqui nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo essa lateral aqui? Nunca tente levar esse nó lá em cima, ó. Senão não faz modelo. Por mais que você tenha um padrão aqui embaixo, aqui no meio... Este daqui não vai ter um... Vai ter um padrão maior. Tá vendo esse daqui? Ó. Ó. O buraco aqui ficou maior, tá vendo? Ó. Faz parte. Porque se ele não ficar maior, não vai acompanhar, ó. Vamos lá. ... Ó. 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 Sempre alinhar, porque é muito importante, tá? E aqui, você dá continuidade, ó. Eu tô fazendo isso aqui, pessoal, pra poder cortar, tá? Mas assim, vem uma linha de cada vez. Eu tô fazendo isso aqui, e daqui a pouco eu já vou desligar a câmera. Pra vocês não perderem nenhum passo, né? Vai. Ô, Niguinho. Olha aqui. Ué, tá se maquiando? Eu me maquiei. Olha aí, pessoal. Então assim, faça uma linha de cada vez, pra você não perder a altura dela, tá? Gostando, filha? Pra você. Amanhã eu vou ficar aqui, mexendo no computador com a almofada. Sério? Uhum. Vocês estão ouvindo? Eu vou tentar te jogar. Você vai ficar mexendo no computador com a almofada. E vou ficar... E vou ficar... Ué, não vai falar com o pessoal? Oi, pessoal. Tudo bem? Eu... Aí meu pai amanhã vai me gravar. Ah, eu não balanço. O resultado... Que como vai ficar? Eu não balanço. Você tá gostando? Sim. Aí dia, dia, você faz um vídeo com eu não balanço? Faço. Como eu já tô melhorando, a gente pode entrar na piscina. Piscina? Tá frio. Amanhã. Amanhã vai tá frio. Faz nada. Pessoal, eu vou dar um corte aqui, tá? Já volto com vocês. Olha que lindo que tá ficando. Vamos ver. Ó. Top, né? Então, vamos até o final. Meus amigos, vou sentar um pouco aqui, que as costas velhas já doeu. Bom, vamos lá. Agora eu vou dar uma demonstração aqui pra vocês. Pra quem está aqui pra admirar a arte. E pra quem tá pra aprender também. Tá? Agora é o momento que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês verem. Esse é o momento sem corte. Pra você tirar todas as suas dúvidas. Bastante nó aqui, viu? Tchau. Nossa, hoje tá animado de moto aqui, hein? Achei. Ah, meu amor. Tá só se maquiando. Hum. Ai, que bonito. Tá gostando? Tô esperando. Tá gostando? Eu tô. O que que você tá esperando? Tá esperando pra mim. Mas pai, e essa parte aqui e aquela? Essa daí não vai. É só aqui dentro. Por quê? É o modelo. Ai, põe as pernas ali. Não, você vai só deitar no meio, sentar no meio. Hum, que legal. Eu vou dormir aí? Amanhã eu vou dormir aí, que eu estiver com o frango. Ninguém mais vai querer trabalhar nessa casa, né? Já trouxeram a rede. Agora esse balango. A piscininha. A piscininha pra quando chegar o calor, né? Ninguém vai querer mais trabalhar nessa casa? Hã? Não, mas tem que trabalhar. Por quê? Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro pra cuidar das suas crias. Da cria que é eu e a Maria. Vocês são minhas cria? Sabe o que é cria? É. Cria filhinha. Hã? Filhinha. Então? Vocês estão vendo, pessoal, o seu conhecimento é uma coisa dessa? Eu tenho que trabalhar. Como é que é? Fala aí, Milena. Ó, não tem nada combinado. A Milena solta as pérolas dela sem combinar mesmo. Tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro pra cuidar das suas crias. Ai, meu Deus. Você é minha cria? Sim, eu e a Maria. É. Eu tenho que comprar alpiste pra vocês? Não. Tenho que comprar. Semente de girassol? Não. Tenho que comprar sabe o quê? Arroz, feijão e carninha. Carninha, filha? Carninha. Tem pão de alho pra assar pra amanhã? Assar pão de alho? É. A mamãe não fritou tudo hoje. Fiquei. Vai ficar amanhã? Amanhã se comer? Vamos comer uma costelinha. Costelinha? Uhum. Ô, meu amor. Só pensa em comer? Sim. Comer, comer, comer. Comer, comer. Eu quero jantar hoje minhojo. Ah, não. Minhojo não. Eu quero jantar hoje minhojo. Minhojo. Agora você fica quietinho, papai. Continuar gravando? Sim. Ó, pessoal. Chegou aqui nessa ponta. É aquele mesmo esquema. A gente tem que manter essa altura. Então, pra gente manter essa altura, a gente tem que trazer o nó aqui. E essa lateral vai ficar com um distanciamento maior. Tá vendo aqui? Trago o nó aqui embaixo. Pai, mas sabe o que eu vou fazer pra subir? Você põe no alto. Pra não subir, eu vou... Ó, tá vendo? Na lateral, o distanciamento fica maior. Pra poder acompanhar aqui embaixo, ó. Porque a linha tem que continuar retilínea. Tem que continuar... Na mesma altura. É bonito. Agora, pessoal, vou ter que dar um corte aqui, senão você vai aparecer... Senão você vai... Senão você vai aparecer a Milena falando. Né, Mil? Sim. Vou ter que cortar, né? Sim. Mas vou deixar você falando, tá? Corta não. Por quê? Porque eu não preciso... Mas você põe no alto esse balanço, porque eu vou subir em cima da árvore pra ir no balanço. A Milena tem um sensor. Na hora que eu ligo a câmera, ela vem. Eu vou desligar agora. Vou só dar um corte, tá, pessoal? Pessoal, chegando pra aí embaixo... É assim que ele vai ficar, ó. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos amarrar ele agora, né? A mesma linhagem lá de cima. Vou achar vocês aqui pra vocês acompanharem de perto. De quatro em quatro, pessoal. Nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar os quatro aqui, ó. Tá vendo? Dois a gente vai passar aqui, os dois de fora. E a gente cruza eles, ó. Volta aqui e amarra. Aqui não tem segredo, é o nó normal. Aqui não tem segredo, é o nó normal. E assim por diante. E assim por diante. A gente vai pegando de quatro em quatro. Vou ali por fora. Cruza. Desce ele. Desce o outro lado. Traz aqui, não aperta. Aí, na segunda, você aperta. E assim a gente vai fazer em todos, tá? Mas vamos repetir aqui em todos. E eu já volto com vocês. Pessoal, olha que peça linda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ali, ó. Cortar ali e deixar tudo na mesma altura. Pode ver que um ficou mais baixo, outro mais alto, né? Então, agora eu só vou cortar ali, alinhar. E vou pegar a corda sisal ali pra poder amarrar e pendurá-la, tá? Acabou de quebrar meu suporte pra gravação. Mas, enfim. Na próxima, eu já deixo pronto ele. Já arrumo ele. Já deixo pronto pra não acontecer isso novamente. Então, eu vou dar um corte aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Olha, quanto fur na parede. Pessoal, eu tava triste aqui porque eu não ia poder gravar com vocês e tal. Porque quebrou meu suporte, meu pedestal. Que jovem da luz, meu. Que jovem da luz. Se inscreva aí. Se inscreva que você não perde por se inscrever. É só coisa top. Ó, eu podia até fazer um vídeo aqui consertando pra vocês. Parei no meio aqui do procedimento aqui do balanço. Pra poder consertar. E eu fiz uma gambia aqui, ó. Já viu falar do provisório pra sempre? Pronto. Aí, ó. Muito prazer, provisório pra sempre. Pessoal, vou deixar vocês aqui agora. Vocês vão acompanhar a finalização do balango. Olha que bacana. Aí, pronto. Voltou a funcionar. Já tá top demais, viu? O que que eu quero mostrar aqui pra vocês? Aí, ó. Ajeitamos ele na corda sisal. Agora, nós vamos preparar ele pra poder pendurar. Ó, já pus aqui a corda maior. A menor. Ela tem que ser bem menor, por quê? Ele tem que vir aqui e fazer isso aqui, ó. Tem que sobrar um pouquinho, né? Pra dar um charme. Manda a corda aí, meu Cristo. Acho que aqui tá bom. Tudo improvisado. Ó. Essa tesoura aqui é tesourão de corte, de cortar calha. Eu comprei uma vez pra mexer na calha aqui em casa. Ó, que violenta. Viu? Ela não tem rosto, não. Pessoal, hoje eu comprei um rolo. Um rolo de corte sisal. Olha só. Então, vai ter muito conteúdo aqui pra vocês. Muito conteúdo de qualidade. Pera que eu tenho alergia, né? Vocês sabem que eu tenho alergia? Alergia a pó e essa corda solta um pó violento. Mas tá bom. Tô querendo, pessoal, aproveitar esse pedacinho que eles me mandaram aqui, ó. Se eu conseguir trabalhar com ela, né? Próximadamente, eu vou colocar a máscara. E esse pedacinho aqui, ó. Eu quero aproveitá-lo. Marquei. Não devia ter picoteado ainda. Mas tá bom. Vamos fazer a emenda dele aqui, ó. Bem emendado. Agora, esse pedaço aqui que a gente cortou agora, nós vamos passar aqui naquele furo que a gente fez. Não vou amarrar ainda. Eu tenho que ver a altura aqui que eu vou pôr. Ó. Debaixo já tá amarrado. Bom, é isso aí. Seguinte. Aqui é só dar um nó, tá? Vai ficar charmoso. Ó, um nó. Deixa os dois lados do mesmo tamanho. Pra não ter problema. Problema de feiura. Qual a ideia, pessoal? Minha ideia é a seguinte. Deixar isso aqui pra pôr em um gancho. Por que, Joaquim, num gancho? Porque pelo menos assim, ó. Eu faço assim, ó. E ponho ele num gancho. Porque num gancho. Ah, choveu. Não deixa eu lá no tempo, né? Hoje, pra finalizar esse vídeo, eu só vou amarrar ele ali. Mas eu vou providenciar um gancho. Olha aí que top, ó. Tá vendo? Nós vamos amarrar ele aqui, ó. Seguinte, se eu achar que ele ficou muito em pé, eu solto mais essa corda, eu prendo mais a de baixo. Mas, enfim, o importante agora é a gente fazer isso aqui, ó. Ó, consegui um pedaço de corda cesal mais fina. Pra poder dar um acabamento mais bacana. O próprio que veio prender no rolo. Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Leva pra cima. E desce enrolando. Olha que bacana. Olha que show! É show, papai! Ó. Tá vendo? Depois dá pra gente fazer isso aqui também, ó. Revestir tudo aqui. Pessoal, ó. A gente deixou uma pontinha aqui embaixo, ó. Vamos pegar aqui. E puxar ela aqui em cima, ó. Olha que bacana. Aí, ó. Como eu emendei, então, ficou uns pedacinhos, mas pode cortar também. Eu não gosto de cortar muito pequeno pra não escapar. Mas, enfim. Peça linda. Peça linda. Sabe quem vai finalizar esse vídeo? A Milena Cristine. Ela aqui vai testar esse balanço. Ela que vai testar esse balanço. Olha que top! Olha que show! Eu acho que ele ficou muito em pé. Mas, ó. Neste caso, o que eu faço? Eu venho aqui, pessoal. Aqui embaixo, ó. E aperto mais, ó. Muda a corda de lugar. Viu? Não tem erro. É até mais bonito. Uma corda maior. Dois lados da mesma altura. Nunca corta esse pedaço. Deixa aqui pra regular a escultura. Tá bom? Agora sim ficou mais deitada. Vou colocar ali. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, não repara o cenário. Areia e tal. A gente sempre tá em construção aqui. Olha, ficou muito top. E eu sentei ali, vocês acreditam? Mas eu não soltei o peso, não. Porque eu fiquei com medo. Porque o meu pé de manga aqui, ele é muito novinho. É muito novinho, cara. E eu fiquei com medo, sinceramente. Mas, assim. Me aguenta, viu? O balango me aguenta. E... Gostei demais. Agora eu vou chamar a Milena. Ô, Milena! Vou chamar a Milena aqui. Olha as coisas ali que eu tava fazendo. Vocês sabem das coisas que eu faço, né? Vocês me acompanham, né? Olha aí, ó. Vazinho. Vendo? Aqui é a nossa loja. Tem as nossas confecções ali. As nossas decorações. Chama a Milena aí. Você também. E aí, Milena? Aí, Milena? Oxe! Caiu, Milena? O que você achou? Bom. O Igor nunca mais sai dali. Gostou? Não, não é de balangar, não. É só pra você deitar e relaxar. Relaxa. O que você achou? Bom. Bom mesmo? Então canta. Bom. 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 Ai, que escuro que tá, Milena! Parece uma cadeira. Você gostou? Sim. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiz de coração pra vocês. E você, Milena? Gostei. Demais? Aham, eu amei. Não merece um like? Uhum. Muitos likes? Muitos. Sal? Eu espero a placa de um milhão de inscritos. Olha, você viu? Nesse escurão. Que escuro. Sal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijão no coração. E até a próxima. Fui!